Todo mundo sabe o quanto ele é trabalhador Nosso povo reconhece o seu valor Tem experiência, ama a nossa Paraíba Pra todo desafio o homem encontra a solução Olha no olho, ele estende a mão Nunca desanima, encara vai pra cima Seu nome é João, chama! João, João, João Pelas mãos o povo é João de novo Governador de respeito João é mais futuro, é mais dignidade Governador de verdade Vamos que vamos, João, bora seguir adiante Governador de confiança Paraíba firme e forte porque João se garante Governador de verdade Alô meu povo, é João de novo Chama! Chama! Seu nome é João, chama! João, João, João Pelas mãos o povo é João de novo 40! Governador de respeito João é mais futuro, é mais dignidade 40! Governador de verdade Vamos que vamos, João Vamos que vamos, João Bora seguir adiante 40! Governador de confiança Paraíba firme e forte porque João se garante Governador de verdade Alô meu povo, é João de novo Pelas mãos o povo é João de novo 40! Governador de respeito João é mais futuro, é mais dignidade 40! Governador de verdade Vamos que vamos, João Bora seguir adiante 40! Governador de confiança Paraíba firme e forte porque João se garante Governador de verdade Ele vai mora em E às outras Control Que Angiga O O Se A O